Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Prognóstico. Bayern de Munique x PSG, UEFA Champions League 8 de 3 de 2023 na segunda mão das oitavas de final da Liga dos Campeões, FC Bayern de Munique e PSG se enfrentarão. O jogo será na Allianz Arena, em Munique. O jogo terá início na quarta-feira, às 17h com a vitória no jogo de ida, o Bayern entra em campo com mais tranquilidade. Mas isso não significa que o time da casa deixará de atacar. Por outro lado, o PSG precisa de gols. Os visitantes logo tentarão empatar o resultado geral do jogo, o Bayern joga com o apoio da torcida, e a vantagem no placar enquanto isso, o PSG terá força de Mbappé desde o início do jogo, então nosso palpite para este jogo, é ambas as equipes marcam, sim neste caso a aposta, será ganha se cada equipe marcar pelo menos, um gol às probabilidades do Paris Saint-Germain verificadas no momento da redação e sujeitas a alterações, verifique as probabilidades atualizadas no site da casa de apostas chegada do FC Bayern de Munique, o Bayern de Munique, leva vantagem no duelo decisivo. Eles venceram a primeira mão por um zero em Paris. No Parque de Princes, a equipe aproveitou a ausência de Mbappé no grid de largada e levou a melhor. Então ele deixou a França com um importante triunfo. Ele venceu todos os sete jogos, que disputou na Liga dos Campeões. Ele marcou 19 gols, e sofreu apenas dois. Desde então, o Bayern disputou três partidas na Bundesliga. Foram duas vitórias, e uma derrota. Tais resultados foram suficientes, para manter a equipe na primeira colocação da Bundesliga. No momento, está com o mesmo placar do Borussia Dortmund. Devido ao maior saldo de gols, o FC Bayern está na liderança. O FC Bayern ainda não perdeu nenhum jogo oficial na Allianz Arena nesta temporada. No total, são 15 jogos com 10 vitórias e 5 empates. Até aqui e agora, a equipe de Juliana Josman, quer retribuir o favor aos franceses. Na temporada 2020-21, o PSG, avançou para semifinais após duas vitórias cada. No final, os franceses venceram no gol fora de casa, que ainda era válido na época. Ele não marcou em casa. Com a chegada de Mbappé, o time até melhorou, mas não foi o suficiente. A equipe já disputou sete jogos até o momento. São quatro vitórias, dois empates e uma derrota, com 16 gols marcados e oito sofridos depois de perder para o Bayern, o pupilo de Christophe Gautier, fez três jogos na Ligue 1. Foram três vitórias com incríveis 11 gols marcados. No campeonato francês, é o líder isolado com 63 pontos. Eles estão oito pontos à frente do segundo colocado o Mbic de Marseille. O PSG agora busca sua segunda vitória consecutiva fora de casa, e agora enfrenta o forte Bayern. O histórico do confronto entre as duas equipes, é o mais equilibrado possível. São um total de 12 jogos com seis vitórias para cada lado para ajudar no jogo. O Paris precisa do retorno de dois jogadores-chave na defesa. Marquinhos e Acme treinaram com o grupo após se recuperarem de lesões. Por outro lado, Neymar será operado e ficará afastado até o final da temporada.